Música Presente no regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Ordem do dia, votação adiada do requerimento de votação apresentado pelo deputado Gil Diniz ao projeto de lei 976 de 2019. Em votação o requerimento, as senhoras deputadas e senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram aprovados. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Mônica. Uma verificação de votação. É regimental o pedido de vossa excelência. Senhoras deputadas, senhores deputados, será realizada a verificação de votação pelo sistema eletrônico. Essa presidência faz soar o sinal intermitente por quatro minutos para que as senhoras deputadas e senhores deputados que tomem conhecimento da votação que se realizará. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas Garcia. Para colocar o PTB em obstrução. O PTB está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Altair Moraes. Para colocar o Republicanos em obstrução. O Republicanos está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Daniel José. Colocar o novo em obstrução. O novo está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Márcio da Farmácia. Colocar o Podemos em obstrução. O Podemos está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Rodrigo Gambale. Para votar sim por o PSL em obstrução. A votação no microfone daqui a pouco, doutor deputado, mas o PL está em obstrução. O PSL. Pela ordem do deputado Daniel Soares. Colocar o democrata em obstrução. O democrata está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do deputado Marta Costa. Colocar o PSD em obstrução. O PSD está em obstrução, deputada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do deputado Márcio Nakashima. Colocar o PDT em obstrução. O PDT está em obstrução. Pela ordem, deputada Mônica. O PSOL em obstrução. O PSOL está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem do deputado Teonílio Barba. Para botar o PT em obstrução. O PT está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do deputado Delegado Olim. O progressista em obstrução. O progressista em obstrução. O que já passoural do deputado de minutes? O governo vai decidir aondMP2. O que já passoural do deputado de!! O que já passoural do deputado de minutes? Oaro do deputado de minutes? Nós estamos a 4 minutos ainda, então... Não vai liberar porque nós não temos 4 minutos. Está liberando o sistema já? Nós estamos a 4 minutos intermitente. Vamos ter que votar de novo. Desculpa, senhores. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Carla Morando. Para colocar o PSDB em obstrução. O PSDB está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Colocar o Podemos em obstrução. O Podemos em obstrução. Sim, o Podemos está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Tiago Auríquio. Colocar o PL em obstrução. O PL está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Marina Ilô. Queria colocar a rede em obstrução. A rede está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Altair Moraes. Para colocar o Republicanos em obstrução. Republicanos em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Márcio Nakashima. Colocar o PDT em obstrução. Pela ordem, presidente. O PDT está em obstrução. Pelo deputado Rodrigo Gambale, colocar o PSL em obstrução. O PSL está em obstrução. Pelo deputado Daniel Soares, colocar o Democratas em obstrução. O Democratas está em obstrução também. O Democratas está em obstrução. O diesen estratégia do mais rhetoric para o Congresso. Agora sim. Decorridos 4 minutos, esta presidência informa com que o sistema eletrônico ficará aberto para que os senhores deputados e senhores deputados possam registrar o seu voto nos terminais dispostos em suas mesas. Agora sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Vinícius Camarinha. Declarar o PSB em obstrução. PSD está em obstrução, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Essa presidência pergunta se alguns senhores deputados e deputadas não conseguiram registrar o seu voto no sistema eletrônico. Que o façam agora nos microfones de a parte. Aqueles que não conseguiram registrar o seu voto, possam fazer agora no microfone de a parte. Pela ordem, deputado Vinícius Camarinha. Já está aberta a votação? Já está aberta a votação nos microfones de a parte. Registrar meu voto sim. Registrar o voto sim de vossa excelência. Pela ordem, deputado Tiago. Votar sim, senhor presidente. Registrar o voto sim de vossa excelência. Pela ordem, deputado Altair Moraes. Para votar sim, senhor presidente. Registrar o voto sim de vossa excelência. Deputado Márcio da Farmácia. Votar sim, presidente. Registrar o voto sim de vossa excelência. Pergunto se mais alguma senhora deputada ou senhor deputado deseja registrar o seu voto. Deputado Gil Diniz. Mais algum senhor deputado, deputado, deseja registrar o seu voto. Não havendo quem queira registrar, está encerrada a votação. Pergunto se alguma deputada ou deputada deseja mudar, alterar o seu voto. Não havendo quem queira, está encerrada a votação. Participaram dessa votação, 23 senhores deputados e senhores deputados. Aliás, 24 senhores deputados e deputados. 23 votaram sim. Esse presidente que não vota, coro insuficiente para deliberar a matéria. Votação adiada do requerimento de método de votação. Item 2, discussão e votação do projeto de lei 846-2019, de autoria do deputado, delegado Bruno Lima. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. As senhoras e deputados e senhores deputados, que estiverem de acordo, queira conservar-se como se encontram. Aprovado. Esgotado o objeto da presença de sessão, está encerrada a sessão. Boa noite a todos. Obrigado.